discípulos e numerosa multidão, Bartimeu o cego, Bartimeu o cego, mendigo, filho de Timil, estava assentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, e pôs se aclamar, filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, parou Jesus e disse, chamai-o, e chamaram então, o cego, dizendo-lhe, tenha bom ânimo, levanta-te e ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça, respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada a fora, você pode fechar só, Deus, aleluia, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou um cara que entregou a vida para Jesus de uma forma, assim, eu tenho uma luta, uma guerra dentro de mim, muito forte, muito grande, porque quando eu não consigo chegar, me aproximar de Jesus, eu sou um cara que nem me abrava, se alguém tem me impedido durante o dia de santificar a minha vida, porque a gente passa por tribulações, a gente passa por pessoas que vêm nos atrapalhar o nosso caminho, é verdade, Deus, aleluia, as pessoas elas não vêm para te ajudar, e as pessoas vêm para estragar o teu dia, você vai para o trabalho, tem um atribulado lá de satanás, pegando e perseguindo.